Com uma marca de mais de 300 atendimentos, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais faz a diferença na vida de várias famílias taubatianas desde 1965. No início da sessão do dia 22, a APAI foi homenageada pelos 52 anos de serviço em Taubaté e os vereadores Bilili e Orestes Vanoni foram os responsáveis pela moção de aplauso. Essa é a nossa APAI, é um dos nossos sentidos e objetivos dessa entidade sagrada que faz um trabalho voltado para as crianças e jovens que precisam e necessitam de nós, uma atenção especial. Em nome da entidade, o presidente Marco Antônio Soares de Aquino agradeceu a todos os envolvidos na homenagem. Em nome da instituição, os nossos agradecimentos. Sônia como diretora, representando todos os funcionários da instituição e a professora Kátia pela sua sempre e eterna dedicação para que os nossos alunos possam desenvolver aí as suas potencialidades e também mostrar as suas graciosidades. Crianças e jovens da APAI marcaram presença no plenário e brindaram os presentes com uma apresentação de dança inspirada na história de A Bela e a Fera. Sônia como diretora, representando todos os funcionários da A Bela e a Fera. Sônia como diretora, representando todos os funcionários da A Bela e a Fera. Luiz Carlos Batista, o primeiro assessor de imprensa da Câmara Municipal, também foi homenageado na mesma tarde. Feita por iniciativa da vereadora Goretti, a moção de aplauso reconheceu os 34 anos de trabalho dedicado à casa. Teve grande atuação para ampliação do universo da comunicação legislativa. Tornou-se grande referência nos meios de comunicação da cidade e região, em especial na esfera política. Com títulos reconhecidos em toda a região como assessor, Luiz Carlos relembrou as dificuldades do começo da carreira e estendeu os cumprimentos a seus antigos colegas. Muita competência? Não, não é só isso. Primeiro é amor à casa de leis, né? Quer dizer, eu acabei levando a fama do trabalho que essa equipe fez. Então eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigado. Será guardado com muito carinho. Guardado não, eu vou pôr na parede lá em casa. Falou, obrigado. Obrigado. Obrigado.